Música Isso é um peixe Ó tem peixinho ali A outra dizia só que não Aquele filho Ó lá a gente foi pra lá Ele foi pra lá, voltou Perdemos a passeada dos gatos. Ali para ali tem uma capa. Ah, eu quero tomar. Vamos para lá, vamos passear por aí. Muito quente, né? Ô, Miri, pode entrar naquele ritmo que tem ali embaixo. Fica lá, Nenê. Fica aí. Faz assim, Dedê, ó. Ó, filho, olha para a mãe e faz assim, ó. Olha para a mãe e faz assim, ó. Ficou bem na cara. Ficou bem na cara. Vai, vamos pular assim, anda por aí. Tá vendo? Ó, Denis, olha para a mãe, filho. Ei. Tia, vou chamar o Davi, tá? A gente passa por aí, ó.